Qual a diferença entre um gerador e um motor? Fala mais da engenharia! Recentemente, postamos um short que mostrava como era por dentro de uma turbina eólica e vários comentários nos surpreenderam. Várias pessoas perguntaram se aquilo era um motor, outras falando que era um gerador. E mais outros comentários pedindo para esclarecermos a diferença entre motores e geradores. Mas antes de movermos dentro desse tema, aproveita agora para se inscrever, se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Então vamos lá! Qual é a diferença entre um motor e um gerador? De forma resumida, é bem simples. Um gerador converte energia mecânica em energia elétrica e um motor converte energia elétrica em energia mecânica. Mas vamos explorar isso um pouco mais. Um gerador, em outras palavras, gera eletricidade a partir de algum tipo de movimento mecânico. Imagine um gerador como uma máquina que gera energia elétrica quando é girada. Essa rotação pode ser gerada de várias fontes, como uma turbina movida pela água, vapor de água, vento ou até mesmo motor de combustão interno. A ideia principal é transformar a energia mecânica de um movimento em eletricidade por meio de um processo chamado indução eletromagnética. Vale ressaltar que existem diferentes tipos de geradores e a construção específica pode variar dependendo da aplicação e características desejadas. Mas vamos focar nos geradores elétricos básicos. No coração de um gerador está as bobinas ou o enrolamento de fio condutor. E esse enrolamento é muitas vezes feito de um material condutor como o cobre. Essas bobinas são fixadas no eixo do rotor, que por sua vez é a parte giratória do gerador. À medida que o rotor gira, essas bobinas se movem e é gerada uma corrente elétrica através do fenômeno da indução eletromagnética. Só que para induzir corrente na bobina, é necessário um campo magnético. Esse campo pode ser gerado de diferentes maneiras, dependendo do tipo de gerador. Em geradores tradicionais, um imã permanente ou um eletroíma é usado para criar esse campo magnético. O estator é a parte estacionária do gerador, que envolve o rotor com as suas bobinas. É ele que contém o campo magnético fixo, que interage com as bobinas giratórias. O estator também é responsável por manter a bobina em movimento rotativo, com a utilização de enrolamentos, por exemplo. Em geradores mais antigos ou em geradores de corrente contínua, pode haver um dispositivo chamado comutador. Ele é responsável por inverter a direção da corrente elétrica gerada pela bobina, garantindo uma saída de corrente contínua em vez de alternada. Nesse tipo de máquina mais antiga, ou geradores de corrente contínua, escovas são utilizadas para estabelecer a conexão elétrica com o comutador. Entretanto, em muitos geradores modernos, especialmente aqueles de corrente alternada, dispositivos sem escovas são mais comuns. Por outro lado, o motor é um dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica. Em vez de gerar eletricidade, o motor consome energia elétrica para gerar movimento mecânico. Um exemplo comum é o motor elétrico encontrado em muitos eletrodomésticos, veículos elétricos, ventiladores e vários outros. Esse tipo de motor utiliza o princípio oposto ao do gerador, chamado de força eletromotriz, para gerar um campo magnético que interage com a corrente elétrica, criando um movimento rotativo. Existem diferentes tipos de motores, cada um com a sua própria construção específica. Vamos focar nos motores de corrente alternada e corrente contínua, que são os tipos mais comuns. No motor de corrente contínua, o rotor é a parte giratória que contém as bobinas que gira no campo magnético. O rotor é muitas vezes referido como armadura e a corrente elétrica flui através das bobinas do rotor. O estator é a parte estacionária do motor, contendo uns enrolamentos de campo e esses enrolamentos criam um campo magnético fixo, que interagem com o rotor quando a corrente elétrica é aplicada. Em motores de corrente contínua, o comutador é um componente crítico. Ele inverte a direção da corrente nas bobinas do rotor, garantindo que o campo magnético no rotor sempre interaja com o campo magnético no estator, gerando um movimento contínuo. As escovas são partes condutoras que estabelecem a conexão elétrica com o comutador. Elas mantêm a corrente elétrica fluindo na direção correta para manter o rotor em movimento. O motor é frequentemente abrigado em uma carcaça para proteger os componentes internos e proporcionar suporte estrutural. Já em motores de corrente alternada, o rotor pode ter diferentes formas. Pode ser um rotor de gaiola de esquilo, que é uma estrutura de metal condutor em forma de gaiola, ou um rotor de campo bobinado, que é semelhante a um rotor de motor de corrente contínua. Assim como no motor de corrente contínua, o estator contém os enrolamentos de campo, que criam um campo magnético fixo. No entanto, no motor de corrente alternada não há comutação e a mudança na direção da corrente é alcançada pela mudança na polaridade da alimentação de corrente alternada. Da mesma forma que nos motores de corrente contínua, a carcaça fornece proteção e suporte estrutural ao motor de corrente alternada. Alguns motores de corrente alternada, como os motores assíncronos, usam rotores específicos como o rotor de gaiola de esquilo mencionado anteriormente. Dá para observar que a forma construtiva de motores e geradores é bem parecida. Então, o que diferencia um motor de um gerador é apenas que um consome energia elétrica para gerar energia mecânica e o outro converte algum tipo de energia mecânica em energia elétrica? Bem, nós temos algumas diferenças que valem a pena explorarmos, e uma delas é em relação à comutação. Em motores de corrente contínua, o comutador é frequentemente usado para inverter a direção da corrente no rotor, garantindo o movimento contínuo. Só que geralmente, os geradores não possuem comutadores, especialmente os de corrente alternada, e a direção da corrente gerada é naturalmente alternada conforme o rotor gira. Como eu já falei, muitos motores de corrente contínua utilizam escovas para manter a conexão elétrica com o comutador. Só que geradores modernos, especialmente os de corrente alternada, frequentemente são projetados sem escovas, usando tecnologia para evitar o desgaste e a fricção. Outro ponto é a velocidade. A velocidade do motor pode ser controlada variando-se a corrente elétrica fornecida ao rotor, ou seja, temos um certo controle sobre sua velocidade. Normalmente, ele possui dissipadores e sistemas de ventilação forçada para resfriar o motor, já acoplado no eixo, ou seja, ele mesmo se resfria. Já a velocidade do gerador é diretamente influenciada pela velocidade da fonte mecânica que o faz girar. Então, para termos controle da velocidade do gerador, temos que controlar a velocidade da fonte mecânica, e seu resfriamento acaba sendo feito por dissipadores na carcaça, e até tendo um sistema à parte para seu resfriamento. Isso porque a dissipação pode não ser suficiente, e a rotação dele estar baixa para conseguir resfriar o próprio sistema. Mas eu posso usar um motor como gerador? Bem, analisando todos os requisitos gerais para montar o sistema, principalmente com a utilização de controladores de carga e até sistemas de proteção, sim, você pode usar um motor como gerador. Se pegarmos esses motorzinhos e girarmos seu eixo, vamos ver que já conseguimos produzir corrente para alimentar pequenos LEDs, por exemplo. Mas a questão é que o atrito gerado pelas escovas no comutador acaba sendo muito grande, e muita energia de giro é perdida na forma de atrito e calor. Mas, por exemplo, em veículos elétricos, o motor usado para movimentar as rodas também é usado como gerador em sistemas regenerativos durante a frenagem. Ou seja, quando pisamos no acelerador, o motor funciona como um motor, e quando freamos, esse mesmo motor funciona como gerador para carregar as baterias. Só que é importante entender que esses motores costumam funcionar com corrente alternada, e não possuem escovas, o que aumenta sua eficiência e diminui o atrito e calor gerado. E aí, sabia dessas diferenças entre geradores e motores? Tem um gerador aí na sua casa? Tem algum motor sobrando aí? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amanhã sem engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.